Filho, eu conheço a tua dor Escutei quando um dia aclamou E de madrugada acordou E pelo meu nome chamou Filho, eu senti tua dor Sei de tudo que aqui já passou Sei que só eu também senti Quando na cruz eu morri por ti Sim, levante hoje eu vim te encontrar Pra tua alma aflita sarar Enxuga este pranto de dor Sou teu Deus, confia ao teu Senhor Não chores mais Não chores mais Eu sou Jesus que tudo novo faz Não chores mais São chores mais Bem-aventurados são aqueles que choram Porque eles serão consolados Se levante e receba o controle de Deus Onde você estiver Se levante e hoje eu vim te encontrar Pra tua alma aflita sarar Enxugues este pranto de dor Enxugues este pranto de dor Não chores mais Eu sou Jesus que tudo novo faz Não chores mais Não chores mais Não chores mais, não, não chores mais, não chores mais Tudo já passou, agora siga em paz Não chores mais, não chores mais Não chores mais, não chores mais, não chores